Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, será que a Xbox Live será removida definitivamente do console Xbox? Será que chegaremos ao fim da Xbox Live? E em especial a Xbox Live Gold, será que vai acabar? Caras, eu estou fazendo essa pergunta porque eu tenho uma informação aqui para passar para vocês que é muito confusa, no mínimo confusa. E talvez queira dizer alguma coisa sobre o suposto fim da Xbox Live e talvez até da Xbox Live Gold, como forma de você ganhar jogos e tudo mais. Ou apenas como um serviço de assinatura, talvez o Xbox vai fazer alguma mudança que a gente não sabe qual é. E eles não estão falando nada, estão caladinho trabalhando, beleza? Bom pessoal, antes de eu entrar no assunto desse vídeo e mostrar para vocês o que está acontecendo, eu peço a você que tenha uma conta na Twitch aí, que siga o canal Aliados Gamers Oficial para a gente bater papo lá ao vivo no canal. A gente está sempre fazendo transmissões aí, jogando para caramba. Quando eu posso jogar lá no One ou no 360, jogos retrocompatíveis, eu transmito aqui para a gente bater papo. Só o PlayStation 3, que infelizmente não dá para transmitir para a Twitch direto, que eu não tenho aquela placa de captura que faz live. E também eu não tenho o PlayStation 4, que também daria até para fazer live no YouTube, enfim. Então se inscrevam lá, criem uma conta no Twitch, vem lá para a gente bater um papo, trocar uma ideia sobre videogame. É sempre bom jogar e interagir com vocês. E se você não quer, não aceita de forma nenhuma ir para a Twitch, cara, tem um canal secundário aqui onde eu coloco as reprises do que rola lá no Aliados Gamers Oficial na Twitch, beleza? Então se inscreve aí também, os links estão aí na descrição. Para quem não sabe, é só procurar lá na Twitch Aliados Gamers Oficial, tudo junto aqui, com A, o G e o O maiúsculo, que você entre em contato aí com o meu canal e pode assiná-lo como seguidor, tá? Isso com certeza é importante para mim, vocês estarem lá batendo papo comigo, beleza? E se você não gosta, vem aqui assistir as gameplays, esse canal aqui, Aliados Gamers Play, vai ser focado em trazer gameplays, tá? Então chega mais, se gosta de gameplay, não gosta só de notícia, informação, dicas, gosta também de uma boa gameplay, chega junto aí no Aliados Gamers Play, beleza? Bom galera, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Xbox Live é removida do termos de uso dos consoles. Caras, vamos ler um pouquinho essa matéria para vocês entenderem direitinho o que está acontecendo aqui, né? Vamos lá. Recentemente houve rumores de que a Microsoft poderia estar planejando fazer grandes alterações em seu serviço Xbox Live. E agora a empresa removeu quase todas as menções a ele no seu contrato de termos de uso nos consoles. Você sabe, antes de acessar o serviço online e ao se cadastrar uma conta, você aceita um contrato de adesão, mas este já não conta mais com a palavra, galera, Xbox Live. Então a gente não está tendo mais nenhuma menção da Microsoft para Xbox Live. Será que o Xbox Live vai chegar ao fim? É o que está aparecendo, tá? É os sinais aí que estão dando para a gente. Isso se aplica especificamente à versão mais recente do contrato atualizado em 1º de agosto. Nas notas é explicado que a Xbox Live foi alterada, agora chamado de serviço online do Xbox. Olha isso aí. Brad Samms diz que as medidas foram tomadas pelos advogados da Microsoft que já se preparam para o futuro. Então, galera, o que pode estar acontecendo é que a Microsoft pode simplesmente estar abandonando o nome Xbox Live, né? Por causa da questão do Xbox Live Gold, porque talvez vão substituir esse nome, tá? Isso aqui é o que eu acho, é o que eu estou especulando. Vão substituir o nome Xbox Live Gold por Xbox Game Pass. Ou seja, vai ser apenas uma única assinatura que já vai conter absolutamente tudo. Você não vai precisar mais assinar Live Gold ou assinar o Game Pass. A opção Live Gold é provável que vai sair, tá? Não vai ter mais Live Gold e você provavelmente vai ter que pagar o Game Pass para poder jogar online. É o que tudo indica. Eu não acredito que a Microsoft vai deixar o serviço dela online gratuito para todo mundo. Exceto, é claro, nos jogos que já são grátis mesmo. Aqueles jogos free to play, ok. Talvez ela deixe as pessoas utilizarem a Live Gold lá, né? A Live para poder jogar online sem ter que pagar nada. Mas os jogos pagos, provavelmente a gente vai continuar sim utilizando aí o serviço Game Pass como base de assinatura para poder jogar online. O que eu acho que vai diminuir as opções da gente como consumidor, né? Talvez, lembra que ela barateou para 10 reais aí? Estava todo mundo comemorando? Talvez ela esteja fazendo aí, já que vai ser o fim, está barateando aí para o pessoal continuar até o término do ano, né? E no final do ano talvez a gente vai ter essa mudança. Não vai existir mais Xbox Live. Vai ser apenas Xbox Game Pass. E talvez a gente não vai ter mais esse serviço aí. E quem quiser jogar online vai ter que assinar o Game Pass. Isso é o que eu estou especulando, uma vez que tudo que a gente tem são essas informações que a gente recebe de sites que estão aí reportando algumas informações e notícias para a gente. A gente não tem uma informação concreta direto da Microsoft, uma resposta dela. E está aparecendo isso. Então, isso aqui não é um vídeo afirmando nada, tá gente? Eu estou aqui dizendo que está aparecendo que sim. Tiraram lá a Live Gold de um ano. Olha os sinais. Tiraram a Live Gold de um ano. Depois começaram a oferecer a R$10 a assinatura Live Gold. Deixaram a de um mês e três meses. Por quê? Porque até o final do ano a gente tem aí alguns meses. Então, eles podem vender de um em um mês ou de três em três meses, né? Se vender aí vai a seis meses de assinatura. Vai até o final do ano. Venceu? Acabou. O cara não vai mais poder utilizar a Xbox Live Gold. Não vai mais poder assinar. É provável que isso possa acontecer, tá? Então, estamos de olho. E assim que eu souber alguma informação extra, eu passo para vocês. Vamos ver aqui o que mais que a matéria diz. O que está acontecendo com a Xbox Live Gold? Será um serviço gratuito ou será integrado ao Game Pass? Aqui é que está a pergunta que é que eu acho... Olha, galera, eu não acho que a Microsoft vai deixar o serviço que ela ganha um dinheiro interessante, que é o Xbox Live Gold, ela vai deixar de lado ser gratuito para todo mundo e perder os milhões que ela fatura com isso, tá? Esse é o serviço principal do Xbox. Xbox Live Gold é o serviço que a galera assina tranquilamente, né? Tem gente que abre mão do Game Pass, mas não abre mão da Live Gold para poder jogar online, entenderam? Então, eu acho que... E outra, muita gente que assina o Game Pass pega o Ultimate, porque o Ultimate já tem Live Gold para ele jogar. Então, eu acho, né, que sim, vai ser mais fácil ela tornar a Live Gold parte do serviço Game Pass do que ela tornar aí um serviço gratuito, a Live Gold, ok? Essa é a minha visão, a minha opinião. E com isso a gente sabe o quê? Se isso aqui se confirmar, né, vamos supor que ele vai ser integrado ao Game Pass. É muito provável que não tenhamos mais jogos gratuitos. É muito provável que o sonho de muita gente aí vai se realizar, né? Queriam tanto acabar com a Live Gold, queriam tanto que chegasse ao fim. É provável que isso aconteça e muita gente não vai ganhar absolutamente nenhum jogo e vai ter que pagar lá R$40,00 mensais para poder jogar, né? Tanto online quanto no Game Pass. Quem já tem assinatura provavelmente vai continuar podendo jogar online. Se você tem aí a assinatura de 3 anos de Ultimate, você vai continuar jogando online porque você já tem o Game Pass Ultimate. Se você tem assinatura de 1 ano de Live Gold, você vai poder continuar jogando online porque ainda está em vigência, né, o contrato que você tem com a Microsoft para poder usar o serviço dela. Mas a parte... Ou senão ela vai dar para você tudo em formato de Game Pass, né? E você vai poder usar a Live Gold por causa do Game Pass. Mas aí, caras, eu realmente acho que tirar uma opção do consumidor, na minha visão, é ruim. Mas eu entendo a Microsoft. Eu acho que ela tem que integrar tudo em um serviço só. Talvez assim ela consiga vender um produto mais robusto para o consumidor, né? Agora com Gold, agora com Xcode, agora com mais jogos chegando. Então eu acho que talvez faça sentido para ela. Bem, ainda não sabemos. E os rumores são muitos. Hoje, Jess Corden se pronunciou sobre isso. Conseguimos alguns DMs sobre os rumores da Resetera de que a Microsoft colocaria a Xbox Live Gold no Game Pass e forçaria as pessoas a pagar por isso para acessar o modo multiplayer da Xbox Live. Isso não está acontecendo, chefe. Então, há um rumor de que isso aqui chegaria a acontecer. Eu não duvido, caras. Eu não duvido que isso aqui chegue a acontecer. Eu não duvido, como eu acabei de dizer para vocês. Eu acho que é possível, sim, que ela trele a Live Gold ao Game Pass e quem quiser jogar online vai ter que assinar o Game Pass. Isso seria um tiro no pé, na minha opinião. Muita gente não ia gostar, né? Mas, cara, a Microsoft já está sendo atacada de tudo que é lado, né? Tudo que ela faz, a galera reclama. Se ela dá a Live Gold a 10 conto e não der um jogo bônus no Game Pass Gold, o nego vai reclamar. Se ela dá um real no Game Pass Ultimate, o nego vai reclamar. Então, eu não sei qual vai ser os planos dela, tá? Eu fico com medo disso, porque pode ser que a gente comece a ver a Microsoft transformar o trabalho dela todo em serviço, né? Vai tudo se resumir a um único serviço, né? Que vai ser aí o Game Pass. E isso não consigo ver com bons olhos, cara. Eu sempre sou a favor das opções. Eu gosto do Xbox justamente por eliminar opções, entendeu? Então, eu acho que colocar uma única opção e fechar ela, eu acho que é um grande erro da Microsoft, na minha opinião. Obviamente, isso não confirma nada, mas certamente aumentará a especulação de que a Microsoft esteja pensando em eliminar a Xbox Live Gold ou, possivelmente, até o nome Xbox Live ainda este ano. Vamos esperar e ver se a empresa diz algo oficialmente sobre isso, mas, por enquanto, o que você acha aí? Isso é isso que eu quero perguntar para você. O que você acha? Deixe a sua opinião. Aqui é a matéria do Windows Club, né? É uma matéria muito bem feita aí. Então, eu quero saber a opinião de vocês aí. Depois de tudo isso que a gente leu aqui, o que vocês acham? Vocês acham que vai chegar ao fim a Live Gold? Vocês acham que a Microsoft vai dar de graça a Live Gold para todo mundo e quem quiser os jogos vai assinar o Game Pass? O que vocês acham que vai acontecer? Manos, eu tenho as minhas dúvidas e acredito que vocês também têm a dúvida de vocês, né? Então, galera, é isso aí. Esse é o vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até o final, tá? Muito obrigado de coração. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.